Ué! Nicholas! Nicholas! O quê? Nathan? Onde eu tô? Você está no céu. Céu? Isso aqui parece mais uma piscina. Não, não. É o céu mesmo. Então, acho que eu vou tirar a água do joelho. Mas será que a água não vai ficar vermelha? Não, besteira. Isso aí não existe. Ei, você não é o Nicholas do canal do Biel? Não, eu sou o Einaldinho do canal do Penzeiro. Ah, tá. Desculpa. Cucu! 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 Esse ônibus vai pra Marte, né? Não, esse aqui tá indo pra Lua. Cucu! 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 Ei, licença. Você não é o Nicholas do Youtube? Não, eu sou o Biel. Ah, tá. Desculpa. Cucu! 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 Tiago! Ild送 o cantinho do Youtube. Khôngén, eles vão desce 있는! E não deixe de passar por aqui. Ô, Nicolas, mas esse aqui é de boa? Olha, é. É muito tranquilo. Eu já fui várias vezes. Tem certeza? Tem certeza? Tenho! É muito de boa. Oi, mas e essas piranhas e esses gritos aí, Nicolas? Que piranha, mano? Isso é cachorro de estimação. Esse grito é passarinho. Vamos embora. É tranquilo. Ô, Nicolas, mas olha o tamanho disso. Você tem certeza? Mano, esse aqui é um brinquedo que nem tá funcionando. O que a gente vai é um pequenininho muito tranquilo lá atrás. Esse aí nem funciona. Vamos lá. Beleza. Nicolas! Porra, isso aqui não é lugar de jogar luxo, meu. Natan! Isso aí, Nicolas. Me traga uma água. Por que que eu vou te trazer uma água? Porque nós queremos. Porque nós queremos. E aí, cara, você não é o Nicolas do YouTube? Sim, sou eu mesmo. Que massa do meu autógrafo aqui atrás. Eu sou o Nicolas. Eu sou o Nicolas. E aí? Me dá autógrafo aqui então. Ah, ok. Nicolas, cadê o Natan? Tá por aí? Até a próxima. Fui!